A Itália poderá fazer um recenseamento da comunidade cigana. Quem o diz é Mateo Salvini, ministro do interior e homem forte do novo executivo de coligação. Salvini disse em entrevista a um canal de televisão regional que os membros da comunidade roma que não estivessem em Itália de forma legal seriam deportados. Na linha da frente da chamada crise dos migrantes e refugiados, Itália vive uma crescente tensão com vários grupos de estrangeiros a viver no país. Salvini disse que a situação deixada pelo anterior governo relativamente à comunidade roma era um caos. Vivem em Itália pouco mais de 180 mil ciganos, ou seja, 0,25% da população.